Rãi, ora ta sua music Só pelo riso sabem como é que é Dao, mano Tos fãs estão no game, estão no beat Nem me vová Uá, uá Sae cuidado Sae doa mina Se quer sair, tens que me ligar Sae doa mina, John Se quer sair, tens que me ligar Vilo a mina, o aru rume ela, John Ima gama se jume Vilo a mina, o aru rume ela, John Ima gama se jume Maraca, mape no kumo a no kilikarela Mili Liga Quase Maraca, mape no kumo a no kilikarela Mili Liga Maraca, mape no kumo a no kilikarela Mili Liga Quase Maraca, mape no kumo a no kilikarela Mili Liga Masate, estou a pedir sentare, pensare Masate, não estou a querer te controlare Como é uma tiana, aquela aquela que não te velha Agora a canota leva, que não te velha Gatanga, na curança de joro, de joro, se quer sair Miliga, miliga, jo Maraca, mape louco mohano kili carela Masi maraca, mape louco mohano kili carela Miliga, maraca, mape louco mohano kili carela Masi maraca, mape louco mohano kili carela Hala, fente, hala, family Meu filho Edmir, sou uma servidadinho Masi maraca, mape louco mohano kili carela 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 Minha liga Quase em Maraca Mãe pelo como ano aqui de Carela Quase em Liga